Música E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo, galera. E sim, você não leu o título errado, iremos falar sobre o PES 2021 aqui no vídeo. Como assim? Como vocês sabem, né pessoal, o Playstation 5 está por vir. Então no vídeo de hoje nós iremos falar sobre se o PES 2021 será que já virá para a próxima geração de consoles, será que não virá, será que teremos que esperar mais algumas versões para receber o PES para a nova geração de consoles. Irei pegar também alguns pronunciamentos de alguns diretores do game, sim, de alguns diretores da Konami, para nós formularmos melhor essa opinião. Beleza? Então nós iremos falar basicamente sobre o PES 2021 e também sobre a nova geração de consoles. Então fica de olho que eu tenho certeza que esse vídeo vai ser bem interessante para você também. Você vai achar bem legal e já é interessante nós sabermos, fazermos uma ideia. Será que o PES 2021 lançará para o Playstation 4 ou não lançará para o Playstation 5? Então fica de olho que hoje nós iremos conversar um pouquinho mais sobre isso. E aí deixa o seu like e se inscreve no canal também para não perder mais nenhum vídeo, nem nenhuma informação sobre o game também, beleza? Então vamos começar. Bom, da onde que eu tirei esse vídeo, da onde que eu tirei essa ideia? Como vocês sabem, eu acho que se eu não me engano, hoje é dia 28 de outubro, então lá no dia 8 de outubro, lá na primeira semana do mês, a Sony confirmou de forma oficial que o Playstation 5 está por vir. Ou seja, ele tem uma possível data, que é para o final do ano que vem. Para o final de 2020, o Playstation 5 deve estar sendo lançado. Como vocês também bem sabem, né pessoal, o PES também costuma sair por essa data. Eu acho que o Playstation 5 sairá para dezembro, para o finalzinho de dezembro, quem sabe para as festas de finais de ano, e o PES costuma sair lá para setembro, né pessoal? Então será que o PES 2021 já virá para o Playstation 5 e também para o novo Xbox, que até então não foi anunciado? Bom pessoal, como vocês sabem, há alguns meses atrás nós falamos bastante, nós discutimos muito sobre o motor gráfico do game, que estava um rumor bem forte que já chegaria a Unreal Engine, que já é, por acaso, o motor gráfico que já está presente nas versões mobiles. Para os consoles, atualmente, no PES 2020, temos a Fox Engine, que está presente desde o PES 2014. Mas tem sim todo esse rumor de que a Unreal Engine, assim como para os mobiles, também virá para os consoles futuramente. Então nós discutimos em muitos e muitos vídeos sobre essa suposição, sobre essa possibilidade, e ao ser perguntado sobre o assunto, o que Imazuda deixou meio que claro, ele soltou uma pista que talvez isso estaria ocorrendo, essa transição da Fox Engine para a Unreal Engine, que é uma engine bem mais fácil de se trabalhar, bem mais leve, que isso ocorreria na próxima geração de consoles, ou seja, lá para o Playstation 5. Bom, até então nós não sabíamos muito bem, nós já fazíamos certa ideia, mas nós não sabíamos de quando o Playstation 5 seria lançado. Até a Sony ir lá e anunciar a possível data dele, que será no final do ano que vem, então final de 2020, receberemos esses novos consoles. Então será que o Playstation 5 já receberá o PES 2021 com seu novo motor gráfico? Bom, nós estávamos, assim como nós falamos, né pessoal, que sairia para a próxima geração de consoles, nós também deixamos bem claro que talvez isso aconteceria já na próxima versão. Então rolou todos esses humores após o anúncio oficial da Sony de que talvez o PES 2021, que já é a próxima versão do game, né pessoal, já viria para as novas gerações de consoles com o seu novo motor gráfico. É claro, pelo jogo sair bem antes, sair em setembro, né pessoal, eles teriam que lançar para o Playstation 4 e o Xbox One, eu não sei se esses consoles, que no caso seriam antigos, receberiam sim um novo motor gráfico, eu sinceramente acho que não, e eles teriam que esperar mais alguns meses para quem sabe lançar para o Playstation 5, né pessoal, que seria no final do ano, quem sabe no começo, né pessoal. Então será que isso pode acontecer? Será que já no PES 2021 isso irá acontecer? Bom pessoal, eu... surgiu essa dúvida na minha cabeça, eu comecei a pesquisar que nem louco, eu comecei a ver todos os pontos da internet, todos os lugares para ver se tinha algum produtor da Konami que já tinha falado sobre o assunto, e eu achei pessoal a entrevista do Última Ficha com o André Bronzoni que eles fizeram nesse ano. E por incrível que pareça, ele foi perguntado quanto ao assunto, é claro, já avisando o lançamento do Playstation 5, a possível data, né pessoal, que sair no final do ano que vem, o entrevistador foi lá e perguntou para o André Bronzoni quanto ao assunto, se eles estão sim prontos, se eles já estão produzindo game, quem sabe, para já estrear o novo console com uma nova versão, né pessoal, com uma nova versão atualizada, com uma nova versão digna de nova geração de console. E a resposta dele foi a seguinte pessoal, vou deixar vocês com o pequeno trecho da entrevista em que ele é perguntado quanto ao assunto, e já já eu volto com vocês. O que a gente tenta, para fechar, duas perguntas, acho que eu já sei a resposta, mas todo mundo pergunta, PES no Switch? Não. Não temos planejamento até agora. Nova geração, talvez, quem sabe, agora não temos planejamento. Como vocês puderam ver, né pessoal, ele disse que não pensam na nova geração de consoles, então eles não estão pensando, eles não estão planejando nada quanto a isso. Como vocês sabem, o PES e o FIFA todos os anos são lançados, né pessoal, anualmente, e eles estavam sendo lançados para o Xbox 360, para o Playstation 3, lá para 2013, 2014, e eu acho que 2014, 2013, se eu não me engano, lançou a nova geração de consoles, Playstation 4 e Xbox One. A EA Sports foi esperta, lançou uma nova versão do FIFA, que era o FIFA 14, para a nova geração de consoles, e o PES não fez isso. Isso eu acho que foi o que mais afundou o PES também, porque o PES 2014 já era um jogo terrível, né pessoal? E eles não fizeram uma versão do PES 2014 para a nova geração de consoles, então eles só ficaram na antiga. E eles só esperaram o PES 2015 lançar, para lançar uma nova versão para a nova geração. E eu, sinceramente, eu acho que não era um jogo digno de nova geração, o jogo era muito parecido com o da antiga, Playstation 3, Playstation 4, os jogos eram muito parecidos, mudava pouquinha coisa, eu acho que ficou até o PES 2017, assim mais ou menos. Acho que PES 2017, PES 2018, aí sim que eles conseguiram fazer um jogo, dignamente, nova geração. Então, o que eu acho que vai acontecer, né pessoal? Eu acho que esse ano que vai entrar, vai acontecer a mesma coisa. Eu acho que eles irão lançar o PES 2021, com a Fox Engine, quem sabe, né pessoal? Para a antiga geração de consoles, que no caso será o Playstation 4 e também o Xbox One. É claro que terá as mudanças, terá as melhorias que sempre costuma ter. E eu não acho que eles irão lançar depois, meses depois, uma versão para a nova geração de consoles, como a EA Sports fez com o Playstation 4. Lançou para a antiga geração, o Playstation 4 veio, e eu acho que alguns meses após o lançamento do console, eles lançaram o FIFA 14 adaptado com algumas melhorias. Era um jogo bem diferente da antiga geração. E eles talvez façam isso novamente, a EA Sports. Talvez lance um FIFA 21 mais para frente. Quando o console sair, talvez eles lancem. Mas a Konami, eu acho que não acontecerá isso. A Konami não fará um PES 2021 para a nova geração de consoles, meses após o lançamento do console. Eu não sei se esse pronunciamento da Lebron Zone só foi para tirar as pistas, para nós realmente pensarmos que eles não estão planejando nada e de fato eles estão planejando ou se de fato não estão planejando nada, não estão pensando na nova geração, eles estão tentando focar apenas na geração atual de consoles. O que você acha? Você acha que isso foi premeditado, que ele já falou isso com a intenção de tirar as nossas esperanças e já recebermos um novo jogo? É claro que... Mano, é pequena porcentagem da galera que vai ter dinheiro para já comprar do Playstation 5, mas é sempre legal, né pessoal? Bom, mesmo que nós estejamos jogando a antiga geração, que no caso será o Playstation 4, já vermos a grande evolução que a Konami pode ter na próxima geração de consoles, com esse novo motor gráfico e tudo mais. O que você acha de todo esse assunto? Eu basicamente soltei os pontos para você e vou deixar vocês discutirem um pouco mais sobre o assunto aqui nos comentários, eu vou responder na medida do possível todos vocês também, beleza? Então deixa aqui a opinião de vocês aqui nos comentários, o que você espera do PES para a próxima geração de consoles. Você acha que será um jogo bem diferente do que nós recebemos atualmente? Será um jogo inovador? Será um jogo sensacional? Ou será mais do mesmo? Desde aqui que eu quero saber. Eu fico por aqui pessoal, deixe o seu like, se inscreve no canal até os próximos vídeos. Eu fico por aqui, até a próxima e falou! Tchau, 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 tchau.